E aí, quem tá falando aqui é o Fassinora, e hoje eu vim aqui trazer e comentar a notícia que o Doom se torna jogável dentro de um bife Essa novidade foi trazida aqui pelo Tyrant, que me enviou um artigo no site oficial da Warpzone Que pra quem não conhece, é um pessoal aí que tem produzido um conteúdo sobre videogames, especialmente jogos antigos, consoles antigos, plataformas antigas E não apenas em artigos, em blog, em site e vídeos, como também artigos físicos, produtos físicos Que são livros e revistas Então, é muito bom pra quem quer matar a saudade, pessoal da minha época mesmo, que comprava muita revista e tudo Tanto pra aprender as manhas, quanto pra ler alguma coisa sobre os games, ou pra passar o tempo Tanto pelo assunto, quanto pela mídia, que muitos dizem que caiu em desuso Porém, eu acho um trabalho extremamente meritório e muito bacana isso que o Warpzone tem feito Pois bem, eu resolvi colocar esse vídeo aqui na nossa série Curiosidades Em vez das notícias do Fascino, que são nossos vídeos aí jornalísticos Porque eu acho que esse assunto, ele não é só uma notícia que vai perder a relevância daqui a uma semana Daqui a 10 anos, esse registro histórico ainda vai ter alguma coisa interessante Pra quem quiser saber, por exemplo, quando foi a primeira vez que alguém carregou um jogo dentro de um GIF Vai ser aqui, então, o sexto episódio da nossa série Curiosidades E de fundo, eu coloquei aí, pro vídeo não ficar muito chato Uma partida do Quake Champions Doom Edition versão 2.7 Jogando aí no mapa Sarnath, que é um original do Quake Champions Que esse mapa pro Quake Champions Doom Edition, ele tá disponível no pacote mapas do QCDE E o Quake Champions Doom Edition, pra quem não conhece, é um demake do Quake Champions Feito pelo Diby Tenotus e o Michaelis É um mod muito bacana pra Doom E ele tá rodando aí no Zandronum 3.0 Essas informações aí são pra quem está interessado em jogar também Essa partida, ela... eu perdi ela, eu joguei muito mal Mas eu fiz umas jogadas boas Eu vou tentar fazer um apanhado delas aí, pra colocar no vídeo Pra não parecer que eu passei tanta vergonha E talvez eu faça aí depois um apanhado também, assim, num vídeo sem narração De uma reciclada na jogatina Pois bem, mas vamos aqui à notícia que é o que interessa Ela foi escrita aqui pelo Junior Cândido e publicada no dia 25 de maio de 2021 Aí começa aqui Todos sabemos que nos últimos anos há uma espécie de concurso global Para descobrir qual seria o lugar mais inusitado pra se rodar Doom De geladeiras, passando por impressoras, calculadores e até testes de gravidez A máxima de roda em qualquer coisa que tenha uma tela Se aplica perfeitamente ao clássico game de 1993 Seguindo o filme no concurso, o engenheiro de software Andrew Seelers Conseguiu colocar Doom não em um dispositivo Mas dessa vez dentro de um GIF Ele conseguiu manipular o upload de GIFs no Archive of Our Own Que é o AO3 Pra conseguir adicionar frames no GIF no final de cada loop Ele basicamente conseguiu quebrar o loop infinito do GIF Colocando sempre novos frames na imagem Funcionando de forma semelhante ao Twitch Pokémon O game que está disponível neste link é jogado entre todos que visitam a página Cada um inserindo seu comando para mover o Doomgar pelos cenários Também é possível apenas ver o jogo rodar em GIF O concurso segue aberto Na sua opinião, qual seria o próximo dispositivo ou lugar ou coisa que eu dará? Então, um artigo bem escrito Tem uma Acho que faltou um ponto aqui Mas bem escrito Fácil Fácil Leitura É uma coisa rara Nesses meses São os caras que Nossa senhora tem até dor de cabeça Tentar ler o que os caras escrevem E ele fala aqui Desse concurso global É tipo um meme Na verdade ele até coloca entre aspas Concurso global é entre aspas Porque meio que virou um meme O Doom roda em qualquer lugar Tem na Gaming Room Vários Posts Que eu coloquei o vídeo também mostrando Que roda na impressora Que roda no ATM Tem um cara que rodou num carro Tem um cara que rodou num cartucho de Nintendo De Nintendinho Tem um cara que rodou numa Um cara que fez uma bateria de batata E carregou e rodou o Doom Então Tem esse meme Tanto que O outro fez um cinto Rodou o Doom Cinto de metal Aí o cara Aí a pessoa Veu e comentou Ah O Doom roda até no cinto Aí Uma mulher Acredito que seja Uma mulher Fez uma Pintura na unha Do Doom Ah o Doom roda até na unha Então é um meme Né Não sei se existe algum Concurso global Oficial Acho que não Mas deve existir É Igual ele falou Entre aspas É uma coisa meio assim Não oficial O pessoal vai tentando Tentando ir até os limites E eu esqueci de explicar Mais ou menos Que é o GIF Mas eu acredito Que a maioria De vocês aí Sabem Porque GIF É um formato De imagem Que na verdade Ele é um vídeo Ele sempre teve Muito presente Nos meios eletrônicos Desde quando Eu me conheço Por gente Que mexe com o computador Eu acho Que eu conheci GIF antes Até de JPG Aí ele caiu Ele sempre vai e volta Ele caiu em desuso Depois voltou em uso Lá no Orkut Muita gente pegava Aqueles GIFs Que ficavam Porção de scrap Um pro outro Bom dia Aquelas flores Aquelas coisas Que depois ficou Baranguice desgraçado E depois sumiu um pouco Aí Mais ou menos recentemente Eles liberaram O suporte a GIF No Facebook Twitter E tal Então hoje em dia Você publica o GIF Lá Ele vai ficar Em loop É um videozinho Normalmente é um video curto Tem Você pode fazer um video Com uma duração Mas fica muito pesado E ele sempre vai Ele chega no final E começa de novo Tem muito A maioria desses sites Vocês se convertem Para MP4 Isso aí já é outro assunto E o que que esse cara fez Ele conseguiu colocar O GIF De forma que ele vai sempre Se completando Com as imagens do jogo Pelo menos foi o que Eu pude entender Só que Eu coloquei O GIF Da partida É Ele fica Não é muito bom De ver Não dá muito Além da tela ser muito pequena Fica um trem Muito abacalhado Talvez pelo fato De todo mundo jogar Ao mesmo tempo Igual eu falo Lá na notícia E eu tentei jogar Também não consegui Os controles Não funcionaram Você aperta A setinha para cima A setinha para baixo A tela rola Que isso é um Costume muito Rúmico Quem faz o jogo Para browser Coloca inclusive Fazendo aqui Uma digressão O cara faz o jogo Aí você usa a setinha Para movimentar O personagem Aí você Aperta para cima Para o personagem Pular A tela do Do navegador Sobe Então é burrice Tem gente que é burra Então Eu nem Por isso que eu percebi Que seria melhor Colocar uma partida Do Quake Champions No Medition Porque não ia dar Para jogar Não ia dar Para ver nada Mas eu vou deixar Para você Nas notas do episódio Que vão estar Aí na descrição Do vídeo Junto com o artigo Original Da Warp Zone Para você conhecer lá A fonte E também Para você conhecer O artigo Que igual eu falei É um trabalho Muito bacana Que eles tem feito Eu acho que Só falta falar mesmo Que assim Pelo que eu ouvi falar O Doom É um dos méritos Do John Carmack Que é o programador Principal Que criou o engine E tudo É que o código É muito limpo Então o pessoal Ele sempre pega O código do Doom Aberto Para testar Em outros dispositivos Então o cara Que rodou Por exemplo No ATM No caixa automático Do banco Ele estava testando Acho que Devia estar Eu posso estar Confundindo também Testando questão De segurança Do caixa eletrônico Então ele rodou O Doom Para ver Como é que é Apesar disso Também Os portes Do Doom Perfeitos Só começaram Só começaram A sair Depois de muito Tempo Não por causa Do que o código Do Doom É bagunçado Mas porque As plataformas Que eles tentavam Portar o jogo Não eram suficientes Para poder rodar o jogo Na sua plenitude Então eles tinham Que portar recursos Então É sempre inferior Mas não por causa Que o código Era bagunçado Pelo contrário O código Era muito bem feito Isso aí É apenas Um dos fatos Que atesta A genialidade Do John Karmic Eu Acho que o John Romero Também Ele é listado Como um dos programadores Do Doom Mas eu acho Que o John Karmic É o principal Dizem que ele Enquanto ele ficou Concentrado Lá Desenvolvendo O engine Do Doom Os outros Vem da equipe Da id Software Estavam produzindo Lá As fases Do Spirit of Dash Que é o prequel Do Wolfenstein 3D Eu não sei Se ele se trancou Lá E ficou enfurnado Só saiu Quando tinha Alguma coisa Mais ou menos Pronta Porque eu ouvi Falar também Que ele ficava Olhando Ver se o pessoal Estava trabalhando Mesmo Ele devia ficar Programando Olhando de rabo de olho Ver se os caras Estão enrolando Jogando Pique-ponte Sei lá Estão sepando Essa aí É a história Eu não sei Ao ser Provavelmente é verdade Mas só que Infelizmente Não deu Eu não consegui Gravar aqui Nem a partida Sendo jogada Nem o site Lá O Archive Como é que chama A minha Archive Of our own Não consegui Não vale a pena Eu tentar mostrar aqui Que vai ficar Muito tempo parado Na hora que vai mostrar O jogo Você não vai entender nada É muito rápido É muito avacalhado Mas Agora como curiosidade Tenho certeza que O cara pode até Aprimorar isso aí Quem sabe Até fazer Uma coisa Para cada um Poder jogar Apesar que já tem Um Doom em Flash Embora ele não Esteja funcionando No momento Porque O Flash acabou O suporte oficial Mas Estão o pessoal Trabalhando No emulador De Flash Que alguns jogos Vários jogos Estão funcionando De novo Inclusive vários Já estão lá No nosso site Perfeitamente jogáveis Então Dá para você jogar O Doom Se quiser jogar No browser É só esperar O pessoal Continuar a desenvolver Esse emulador Que logo Ele vai estar lá Mesmo o Doom De sempre Lá No Shareware Para você jogar No navegador Mas Era só isso mesmo Que eu tinha para falar Eu vou deixar Tudo que for Relevante Ou referente A esse vídeo Na descrição É só você Olhar Deixar de ser Preguiçoso E vou pedir Também para você Curtir Compartilhar Esse vídeo Se inscrever No canal Caso não Seja inscrito Clique aí No sininho Para receber Todas as notificações Tem também O link Para você Considerar Ser nosso Apoiador Para mandar Uma graninha Para ajudar A gente Na nossa Campanha De dominação Mundial Tem um link Também Com todas As nossas Redes Sociais Você pode Seguir A Game No Twitter Facebook Reddit Telegram Então Uma porrada De rede Social E no Odyssey E O que mais É Deixe também O seu Comentário O que você Acha Respondendo A pergunta Do Junior Cândido Qual será O seu próximo Dispositivo Ou lugar Ou coisa Que eu dará O Doom Beleza Então Fique aí Com um abraço Faça a sínora E aguarde Até a próxima